Eu mentia muito. Eu fingia muito, principalmente. Eu fingia que tava feliz, fingia que ia pagar e não pagava, fingia que ia ajudar, que era popular, que era moderna, que era amiga da galera. O mais louco é que eu acreditava em tudo. Eu mentia e eu acreditava. Eu mesma. Tudo dentro da minha cabeça. Muito louco, né? O negócio é que a gente não vai percebendo o abismo. A corda apertar, o buraco. Eu cheguei a roubar. E olha que admitir isso aqui é doido pra caramba. Eu acho que eu nunca admiti, na real. Eu vivia de frila. Fazia uns bicos aí em evento. E foi nessa época dessa história toda que eu conheci o Nero. Aquele sádico maluco da história do hotel que eu contei aqui outro dia. Não, o negócio é que eu tinha que fingir que tava morta. E o combinado tinha muito pó, tudo bom. E uns remedinhos também na conta. Rivotril, ketamina também, tudo. Aí tá, eu tinha que ficar lá, deitada, no chão do hotel. E aí veio um cara, um velho, que tinha combinado um encontro com essa tal de Ingrid. Ele encontrou ali. E o Nero, lógico, tava no hotel assistindo essa palhaçada toda. Ah, não vou mentir dizendo que eu não tenho saudades dessa época. Dessa sensação, sabe, de que eu tô fazendo uma merda muito grande, mas é tão bom. Só que não compensa mais. Eu não dou mais conta no dia seguinte. É barulho demais, é barulhento. Eu quero calmaria. E eu tô conseguindo ter paz. O trabalho de atriz, ele também me leva pra voos bem altos, só que sem correr riscos tão vorazes. Eu sou tanta coisa. Bom, meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos. E só por hoje eu não usei nenhuma substância que me tirou da sobriedade. Obrigada. 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 Obrigada.